Música As mulheres estão dispostas a entrar aí para poder dialogar na porrada Então, vamos que vamos Vamos chamar o próximo combate aqui Que é um oferecimento de esportes da sorte Vocês estão vendo aí Letreiros, iluminações Esportes da sorte é um grande parceiro nosso Também é a única casa, né? É onde você pode ganhar até um milhão de reais Um milhão de reais, né? Fica bonito esse negócio Um milhão de reais O camarote tem pra ali Daqui a pouco eu vou lá, vou entrar na turma lá Eu sou na editação total Vamos que eu se interessa, que também é no Jesus Que é o combate E eu quero chamar aqui a atleta do fórmula em vermelho Ela que está representando a equipe Tim Maori É ela Ana Clara O que é que eu vou falar? O que é? É? Eu vou lá Eu vou lá O que é? Que é? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Batou de frente, agora a Luz está abraçando ali, acometando, esse é o lado legal do esporte. Muito bacana aí as duas atletas, a Luz fez a interrupção ali, preservando as duas atletas e vamos ao resultado deste combate. A Luz fez a interrupção ali, preservando as duas atletas e vamos ao resultado deste combate. Então vamos ao resultado, ao 1 minuto e 59 segundos, por local de técnico, a vencedora é do fone vermelho! O 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 fone vermelho!